Boa tarde a todos, a todas. Prazer imenso estar aqui de novo nesse encontro Brasil 247, um dia muito intenso. Nós temos uma hora para o nosso tema. Eu fui mudando de lugar porque eu ia começar com bancos públicos, ia fechar com educação, ciência e tecnologia, mas com toda essa agenda da Amazônia e a política internacional entrando com muita força nessa conjuntura, eu vim para essa mesa, no final eu falo um pouco sobre educação, ciência e tecnologia, e nós vamos terminar exatamente às 18 horas, já mandei o recado para a presidenta Dion, para ela chegar às 18, e quando ela chegar ela fala. E as fotos a gente tira com ela no final, para poder cumprir a nossa programação e poder ficar com ela bastante tempo no debate. Então, nós vamos começar aqui, eu queria primeiro apresentar, acho que todos conhecem o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, pelas palmas, e pela história intelectual, política, pela carreira diplomática. Ele e Celso Amorim, grande embaixador, grande ministro, tiveram uma das mais belas páginas da política externa do Brasil. E a integração latino-americana, os BRICS, mudaram a geopolítica, a inserção do Brasil, a soberania, e tiveram um papel e um protagonismo extraordinário. O Marcelo Zero, nós trabalhamos juntos, não é, Gerson? Acho que faz uns, sei lá, uns 30 anos. O Marcelo Zero é aquele talento para escrever, fantástico, é um sociólogo. Vocês vão ler hoje o manifesto que eu assino, junto com o Celso Amorim, o Fernando Haddad, vai sair no 247 daqui a pouquinho, está sendo lançado em toda a América Latina, o Zapatero, o Rafael Correia, o Daniel, candidato da Frente Ampla no Uruguai, o Marcos Ominami, que foi candidato no Chile, tem grandes lideranças da América Latina, e nós ficamos trabalhando ontem junto, como estamos fazendo faz uns 30 anos. Muitos discursos, o presidente Lula, especialmente da presidenta Dilma, ele ajudou a redigir muitos textos fundamentais na nossa história. O parecer que derrotou o acordo da Alca, lá atrás, quando eu era líder da bancada, foi ele que ajudou a definir. Então, ele é um intelectual imprescindível, especialmente nessa área da política externa, mas não só. É aquele intelectual discreto, aparece pouco, mas tem um talento como raro, e profundidade e capacidade de redação. Então, para mim, depois de 30 anos, é a primeira mesa que eu participo com ele. Ele está sempre no bastidor, ele fica nervoso quando vem assim. Mas ele vai relaxar aqui, uma grande salva de pau, o Parcelo Zero, que tem uma história absolutamente fantástica, fantástica, e que o tempo vocês vão descobrir. Eu vou ter que escrever um artigo sobre ele, recuperando tudo o que ele fez, ele e o Gerson. O Gerson também está ali quietinho, com os seus 80 anos, trabalhou com o Celso Furtado, que é o Maria da Constituição Tavares, passou vários anos no exílio, e agora está aqui com a gente, também contribuindo, e ele coordenava assessoria técnica. Bom, e não era fácil, imagina, o Gerson, o Marcelo Zero, a Conceição, faziam parte da minha assessoria no Senado da liderança do governo. Era um pau só, mas era muito criativo e produtivo. Então, vamos começar com a primeira passagem, uma reflexão geral sobre política externa, como é que o Samuel está vendo toda essa mudança estrutural, ele e o Marcelo, e depois eu introduzo, então, o tema da Amazônia, que é um tema central para a gente discutir nessa tarde de hoje. Então, embaixador, e sempre embaixador, acho que é o único, na história do encontro, dos encontros, dos dois quatro sete que eu participei, que veio de terno e gravata. Então, nosso embaixador, sempre embaixador, Samuel Punheiro Guimarães. Bem, muito obrigado, Aloysio. Um prazer estar aqui com você nessa mesa, junto com o Marcelo, também querido amigo, e agradecer o convite dos quatro sete para participar deste seminário. Eu vou ser um pouco telegráfico, porque acho que é um momento muito importante que estamos vivendo. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que nós estamos numa situação no Brasil em que nós temos, de um lado, um stand-up, stand-up, um comediante. Um comediante, um comediante, que faz o entretenimento da população com os seus ditos absurdos, aliás, muito sinceros, porque vem do seu próprio coração. É o que ele sempre acreditou. Não é novidade. Mas é uma espécie de comediante. Todos aguardamos o jornal da manhã para ver qual é o que ele disse naquele dia. Não é? Muito bem. E, do outro lado, temos uma pessoa perigosíssima que se chama Paulo Guedes. Enquanto o comediante de manhã fala com a imprensa, de tarde, Paulo Guedes manda uma medida provisória, manda um projeto de lei, naturalmente, assinado pela BIC, do comediante. e é um processo terrível. Terrível. Se nós levarmos em conta as características do Brasil, dimensões, e disseram, não vou entrar aqui em detalhe, e os nossos, talvez, que eu acho, que são os quatro objetivos do Brasil. Democracia, desenvolvimento, direitos sociais e soberania. E, vejamos se rapidamente, não quero tomar muito tempo nessa questão mais geral, mas é importante porque é um processo de destruição que está ocorrendo. Primeiro, ele ataca a democracia e procura destruir a democracia. Os exemplos, ele tenta legislar por decreto, contrariando a Constituição, contrariando a legislação, ele reduz a participação do povo no poder, da população no poder, como foi o caso dos conselhos, ele corrompe o Congresso, corrompe, corrompe ostensivamente. Não é uma corrupção discreta, não. É uma corrupção ostensiva. Desmoraliza as instituições e tem um comportamento indecoroso, como chefe de Estado. Comportamento indecoroso. Os exemplos são numerosos. Então, ele ataca a democracia, ele quer destruir a democracia. Dois, ele impede o desenvolvimento com o auxílio do Paulo Guedes. Como é que ele faz isso? Ele permite o uso predatório dos fatores de produção, o uso predatório dos recursos naturais, do trabalho e do capital. Então, ele destrói as empresas nacionais e também destrói o fator essencial do desenvolvimento, que é o Estado. Ele está destruindo o Estado. Destruindo. Pelo processo de privatização e pelo processo de desregulamentação. E pelo processo de transferência para os Estados e municípios dos recursos orçamentários, que não tem condições de administrar. Muito bem. A exploração do trabalho pela legislação trabalhista, que ele vem aprovando e tentando colocar novas normas. Destruição da justiça do trabalho. E a concentração de renda e riqueza é extraordinária. Hoje tem uma publicação aí da revista Forbes, creio, que o número de bilionários do Brasil cresceu entre 2018 e 2019 de 48 bilionários em dólar. De 48 para 58 bilionários. E nós temos 26 milhões de desempregados, 53 milhões de pessoas do Bolsa Família, assim por diante. Uma concentração de renda extraordinária. Além do Banco Central Autônomo, que é outra tremenda medida. Eu não vou repetir nada sobre direitos sociais, porque na fala anterior, tanto os dois companheiros que aqui estiveram falaram, não é? Mas eles, esqueceram talvez, defende a tortura. Ele defende a tortura e a violência. Defende, não é? Não é... Ele defende... Publicamente, considerou o coronel Ustra como herói nacional. Não é pouca coisa, não. Isso, inclusive, imagino, não é, isso contraria... Isso é inconstitucional, é uma violação dos... É algo extraordinário. O presidente da República é defender a tortura. Além de defender a violência, quer dizer, se congratulou com esse assassinato lá no Rio de Janeiro, do rapaz, se congratulou, estimula a violência. e ele aí destrói, destrói, não é? Ele ataca e cria animosidade social permanentemente, entre todos os grupos. Animosidade social em relações às regiões, o Nordeste, o Sudeste, uma coisa extraordinária. Não precisa entrar em detalhes, não é? Aplica censura, mente deslavadamente, não é? É uma coisa extraordinária. E, finalmente, ele e o Guedes estão destruindo a soberania nacional. Estão destruindo. Vou só citar aqui, o Marcelo falará melhor do que eu, o alinhamento com os Estados Unidos. O alinhamento que o indivíduo diz que ama o presidente Trump. Amo. Vocês não estão entendendo o que isso significa? Isso é uma falta de decoro. Isso é uma ofensa, um desrespeito. Amo os Estados Unidos. Amo. Não bate continência para a bandeira, só falta se jogar aos pés do Trump. E o Trump, e qualquer americano que lhe apareça pela frente. Qualquer um. Mas, especialmente, o Trump. Muito bem. E o alinhamento com o Israel. Então, isso é outro absurdo. Qualquer votação das Nações Unidas, durante anos, Marcelo vai me corrigir, ficam juntos os Estados Unidos e Israel. Talvez hoje ficaria a Hungria também e outros, e outros, páreas, né? Páreas da civilização. E a ideia é perigosíssima de que ele está envolvido no combate ao comunismo dentro do Brasil. Combate ao comunismo, que ele identifica com os petistas, trabalhadores, sindicalistas, com a imprensa, todo mundo que não segue a sua orientação. Muito bem. Então, o que que visariam agentes estrangeiros de uma tropa de ocupação no Iraque? Por exemplo, destruir o Estado. Não é? Dissolver a sociedade. que irá inimizar, não é? E destruir a economia local. E é o que esses indivíduos estão fazendo. Pode ser que eu esteja exagerando. Pode ser que eu esteja exagerando. Mas acho que talvez não tenha enumerado todos os fatos. São fatos, eu não falei da Previdência, está aqui o Gabo. Enfim, não, é um ataque ao trabalho, ao trabalhador. E todos os dias tem uma medida a favor das empresas e do capital. Todo dia. Todo dia. Vocês não viram, talvez, talvez não tenham visto, porque o jornal, bem, aliás, ataca, ataca os meios de comunicação, fez agora uma medida contra o jornal Valor e declarou que era contra o jornal Valor. Declarou, porque se eles fizessem uma medida, não, isso aqui e tal. declaro que é. Depois mente, diz que não declarou. É uma coisa, vocês estão diante de uma coisa inédita na história do Brasil e do mundo. Não é só do Brasil, não. Não há nenhum dirigente, não, que eu tenha ouvido falar, que tenha essas características. o que é? Você conhece muito. Você conhece muito. Não conheça, não. Na história, na história, não é só no Brasil, na história. O indivíduo com essas características de ignorância, inexperiência, falsidade, mentira, maldade. Maldade. Ele se rejubila. Ele diz que os incêndios e incêndios na Amazônia são causados pelas ONGs e pelos governadores. Isso é uma coisa extraordinária, porra. Uma coisa extraordinária. Quando você pensa que ele atingiu, Arlet, o fundo do poço da ignorância, da má fé, no dia seguinte ele tem uma coisa pior. Aí vocês, mas não é possível. Vocês não se lembram, porque como é uma é uma charge atrás da outra, vocês se esquecem que ele disse que ele ia dar o filé mignon para o filho. Você ia dar um filé mignon para o filho. Quer dizer, confissão de depotismo expressa, pública. Esses indivíduos estão destruindo o Brasil. Mas não é só o Bolsonaro, não. O Bolsonaro é o comediante. Quem está por trás é o outro. Desculpa eu ter falado um pouco mais, mas eu queria dizer uma coisa só. Fora Bolsonaro e fora Paulo Guedes. agora, Marcelo, faça a sua análise preliminar, fazendo uma leitura mais geral sobre a política externa e sobre o governo e o país. Há duas palavras rápidas apenas para o Luiz. Duas palavras rápidas, então, só para o Luiz poder falar. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de poder falar para vocês. Agradecer as palavras gentis do Luiz, excessivamente elogiosas. Queria só abordar dois temas muito rapidamente. Uma é a questão do caráter do governo Bolsonaro, que costuma ser comparado aos outros governos de direita hoje no mundo, como o governo do Trump, o governo do Orbán, até o Boris Johnson, etc. Mas o Bolsonaro, para mim, é um ponto fora da curva, mesmo em relação a esses outros governos de direita. Porque, tome-se o exemplo do Trump. O Trump, ele é muito regressivo em algumas áreas, comportamentais, etc., mas ele procura fazer um outro tipo de política econômica. Do meu ponto de vista, é uma política que não é equivocada, mas que não está alinhada exatamente aos cânions do neoliberalismo, da abertura das economias, etc. Ele é um presidente, nesse ponto, eminentemente protecionista. No caso do Orbán, também é mais ou menos a mesma coisa. O Orbán, inclusive, tem alguns, aumentou salários, algumas aposentadorias, etc. Ele tem uma certa progressividade em algumas áreas. Boris Johnson também. Boris Johnson, ele é progressista em temas comportamentais, etc. Agora, o governo, o Bolsonaro, e o governo Bolsonaro, ele é regressivo em todas as áreas. Em todas as áreas. Em economia, ele é totalmente alinhado a um ultra neoliberalismo predatório. Na área ambiental, que o Alíseo vai falar daqui a pouco, ele é completamente regressivo também. Na área comportamental, ele é completamente regressivo. Na área política, enfim, em todas as áreas que você possa imaginar, ele representa o atraso. Então, para mim, ele é um ponto fora da curva, mesmo em relação a outros governos de direita do mundo. Provavelmente, acho que o Gilberto Maringoni já falou sobre isso, ele vai ser, em pouco tempo, ele vai entrar no mesmo patamar do Pinochet, Hitler, Mussolini, etc. Vai ser conhecido na história como um ditador sanguinário, regressivo, cruel, maldoso, etc. Essa é a primeira questão. A segunda questão, muito rapidamente, é a política externa. A política externa do governo Bolsonaro é também um ponto fora da curva em relação a outros governos conservadores que nós tivemos aqui no Brasil. Nós já tivemos períodos de política externa conservadora nas quais se verificou um certo alinhamento automático aos interesses norte-americanos. Por exemplo, no período Dutra, no período Castelo Branco, depois, na ditadura militar com o Geisel já houve uma mudança, houve pragmatismo responsável, etc. No governo Fernando Henrique também houve um certo alinhamento aos interesses norte-americanos, mas, em nenhum outro período da história houve um alinhamento tão radical, tão destrutivo como esse do governo Bolsonaro. Eu não me lembro, pelo menos, não sei se o embaixador conhece algum outro período, mas eu não me lembro de ter um alinhamento tão radical, tão ideológico, tão destrutivo em política externa brasileira do que como esse que nós estamos vendo agora no governo Bolsonaro. Mas o pior não é isso. O pior, para mim, é que esse alinhamento não é, propriamente, um alinhamento ao Estado norte-americano. É um alinhamento ideológico a uma facção política que não tem unanimidade nem mesmo dentro do Partido Republicano, que é o trumpismo. O presidente diz que ama o Trump, que baixo, batendo de continência para qualquer emissário que o Trump mande para cá. O Menem dizia que ele queria ter relaciones carnales com os Estados Unidos. Eu temo que isso acabe ficando algo literal no governo Bolsonaro. Só falta isso. e nós temos um... Nós temos um chanceler pré-iluminista que escreveu um artigo no qual ele identifica o Trump como uma espécie de novo messias do Ocidente, que vai defender os valores cristãos e ocidentais contra o marxismo cultural. e nós temos também um possível embaixador em Washington, que é filho do presidente, que, ao visitar Washington, colocou o boné da reeleição do presidente Trump. Então, é um alinhamento não propriamente ao Estado norte-americano, mas a uma facção política dentro do Estado norte-americano. E isso pode comprometer até mesmo, além de comprometer os interesses nacionais, do Brasil, evidente, compromete também a possível relação saudável entre Estados Unidos e Brasil. Compromete as relações, poderá comprometer as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. Por quê? Porque daqui a um ano, um pouco mais de um ano, nós vamos ter eleições nos Estados Unidos. E, pelo andar da carruagem, é possível que seja eleito um presidente democrata. não um presidente republicano. Trump pode, corre o risco de Trump não ser reeleito. E aí, como é que ficariam essas relações bilaterais de Brasil e Estados Unidos com um presidente que diz que ama o Trump, com um chanceler que escreve que o Trump é o novo messias do Ocidente, e com, possivelmente, um embaixador em Washington que, ao visitar o Washington, coloca o boné da reeleição do presidente Trump. evidentemente que essas próprias, até as mesmas relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos poderão sofrer algumas fraturas em razão desse alinhamento extremamente radical, ideológico, do governo Bolsonaro em relação a uma facção política específica do Estado norte-americano, não propriamente ao Estado norte-americano. bom, e, obviamente, os danos que esse alinhamento ideológico causa, radical ideológico causa, aos interesses do Brasil são fantásticos, são extraordinários. Se há uma coisa que caracteriza o governo Bolsonaro em política externa é a total incapacidade de identificar os interesses nacionais do Brasil, porque briga com a China em razão desse alinhamento de lojas, briga com a China, com o nosso principal parceiro comercial, nós exportamos mais do dobro para a China do que exportamos para os Estados Unidos, além de ter um superávit com a China muito maior do que nós temos com os Estados Unidos, briga com os países árabes, que importam todos os anos cerca de 16 bilhões de dólares de produtos brasileiros, por causa do seu alinhamento a Netanyahu, com Israel nós temos um déficit de cerca de 2 bilhões de dólares por ano, com os países árabes nós temos um superávit de mais de 12 bilhões de dólares por ano. Briga com o Irã, também em razão desse alinhamento automático, há pouco tempo sequestrou praticamente um barco iraniano que tinha vindo comprar milho do Brasil. O Irã, nos últimos 10 anos, comprou praticamente 20 bilhões de dólares de mercadorias brasileiras, é um grande parceiro comercial do Brasil. Brigamos também com todo mundo em razão desses retrocessos ambientais, que a Luísa vai abordar daqui a pouco. Enfim, destrói totalmente a presença do Brasil, do mundo, os interesses econômicos do Brasil no mundo, os interesses políticos e os interesses econômicos do Brasil no mundo. Nós vínhamos de um período no qual o Brasil tinha um grande protagonismo internacional internacional, e nós agora nos estamos transformando celeremente em uma espécie de grande par internacional, que agora essa condição está sendo turbinada, digamos assim, por essa vilania ambiental que o presidente Bolsonaro está promovendo agora. Então, isso é o tema que o Aloysio vai começar a falar daqui para frente. A minha intervenção vai ser complementar ao que foi dito. Essa figura grotesca, despreparada, que eu convivi 30 anos na vida pública, sei do que estou dizendo, nunca se interessou em aprofundar qualquer discussão, nunca leu, nunca se informou, nunca relatou uma matéria, nunca formulou políticas públicas. Então, realmente, é um despreparamento muito profundo, num momento muito difícil, é isso que eu quero tentar destacar. Meu último programa 247, eu tentei mostrar o seguinte, Bolsonaro é o maestro de uma tempestade perfeita. Nós estamos caminhando por uma tempestade perfeita, em vários planos. Primeiro, no plano internacional, por esse isolamento crescente que ganhou proporções inimagináveis numa velocidade espantosa. meu penúltimo programa é assim, uma matéria que eu fiz no portal Bolsonaro está incendiando a credibilidade internacional do Brasil com a crise da Amazônia. Por que é que é uma tempestade perfeita? Primeiro, porque a economia internacional está desacelerando. Importantes países caminham para uma recessão ou um quadro de estagnação. Alemanha, que é uma economia fundamental na Europa e no mundo, Japão, a China está desacelerando, apesar de um patamar importante ainda de crescimento, mas é uma taxa muito baixa comparando com o que ela tem historicamente tido. Os Estados Unidos ainda mantém algum crescimento, mas os instrumentos para sustentar esse crescimento estão se exaurindo e os indicadores que são insustentáveis estão emergindo. um, o Sérgio disse hoje aqui, nós temos hoje 15 trilhões de dólares com taxas de juros negativas na economia mundial. As pessoas mantêm o dinheiro buscando alguma segurança e estão perdendo o dinheiro. O ouro valorizou 27%. As aplicações de curto prazo estão rendendo mais do que longo prazo, títulos de 10 anos, o que é um sinal claro de possibilidade de uma recessão e de uma crise. E no meio disso tem uma disputa estratégica entre China e Estados Unidos. O Trump está tentando fazer com a China o que eles fizeram com o Japão nos anos 90. O Japão vinha emergindo, eles fizeram um acordo de valorização do IEM, o Japão não conseguiu sustentar a trajetória de inovação e crescimento, entrou numa crise, uma crise da dívida pública que não saiu ao longo das últimas décadas. Não é o mesmo embate, porque a China é a segunda economia do mundo, mais de 5 trilhões de dólares de reservas e é uma economia que está mudando de padrão. Eles eram a grande fábrica do mundo que produziu manufaturas com custos sem nenhuma capacidade, nenhuma economia de competir, mas o filé mignon da produção, que são os royalties, que é a inovação tecnológica, ficava basicamente Estados Unidos, Europa, um pouco Coreia, Japão. Então, eles produziam tudo o que é Apple, tudo o que é HP, todas essas áreas eletroeletrônicas, na vestuária do Zena, todas as outras marcas, a Warmani, todas as marcas importantes, eles sabem fazer. E entregavam com custos baixos, mas não tinham a patente, o design e a inovação tecnológica. tecnológica. Eles agora estão entrando nessa fase final do processo produtivo. Eles registram muito mais patentes que os Estados Unidos e a Europa, estão na vanguarda do 5G, que vai ser uma revolução na internet, que é a revolução que está em curso, que é o problema da Big Data, é o problema da inteligência artificial, quer dizer, a Raio, aquela executiva, a CEO que está presa no Canadá, é exatamente a empresa que tem o 5G para ofertar. Então, existe uma disputa tecnológica estratégica. E o Trump partiu para o enfrentamento comercial, hoje, inclusive, aumentou de novo tarifas de importação, há uma guerra comercial em curso, num quadro de instabilidade e desaceleração da economia, com altíssimo risco para os desdobramentos desse cenário. E o Brasil era uma peça-chave nessa disputa, porque o Brasil, com a integração regional, com o Mercosul, com o Nassu, com o Celac, o momento que nós vivíamos, a liderança que o Brasil tinha, a ponte estratégica com a África, o protagonismo internacional e os BRICS, China, Índia, Rússia, África do Sul, nós tínhamos uma articulação estratégica diplomática que impedia esse tipo de operação que está em curso. Então, esse golpe é um realinhamento já estratégico para a subordinação completa do Brasil ao movimento que os Estados Unidos estão fazendo, particularmente o governo Trump. nesse cenário nós temos uma crise social monumental, o desemprego está em mais de 12 milhões e meio de pessoas, você tem 3 milhões e 700 mil brasileiros que estão há dois anos sem trabalhar, 4 milhões e 700 que já estão com desalento, ou seja, já não procuram mais emprego porque não acham que encontram e não se iludam com as estatísticas de crescimento formal. Crescimento formal é por tempo parcial, por jornada não definida, sem nenhum tipo de direito trabalhista e o que cresce mesmo é um microempreendedor individual, essa coisa tipo uberização, esse tipo de trabalho que aparece na estatística como formal e não é. É um sujeito que é explorado sendo empresário de si mesmo e muito explorado sem nenhum direito trabalhista. Nesse quadro de precarização da força de trabalho, o PIB, falaram aqui, o PIB caiu 8%, mas para os mais pobres caiu 24% nos quatro anos. Há uma palperização, um empobrecimento, portanto, há uma crise social que vai se manifestar em algum momento com intensidade. 64 mil homicídios por ano já é a expressão dessa barbárie social que nós estamos assistindo. Então, você tem um cenário internacional com um país que perdeu todo o seu protagonismo, capacidade de liderança e respeito. Você tem uma crise social aguda e você tem uma política neoliberal que está destruindo o patrimônio público estratégico, como os bancos públicos, como entregamos a Embraer que tinha 3 mil patentes, a empresa mais inovadora do Brasil, de mais valor agregado. Abrimos mão agora de ter uma base de lançamento satélite geoestratégica para os satélites de órbita equatorial. É a principal base no mundo. Nós abrimos mão sem nenhuma... E abrimos mão de desenvolver um foguete para entrar nessa área. É um mercado de 360 bilhões de dólares o mercado de telecomunicações. Então, o Brasil está abdicando de um projeto de nação estratégica. E estamos caminhando para um estado mínimo sem os instrumentos de poder reverter esse quadro. Então, eu sou muito cético em relação a um futuro próximo. Acho que nós estamos caminhando para uma tempestade perfeita. Há alguma margem de manobra para esse governo? Há. Por exemplo, a cessão onerosa do petróleo vai dar ao governo 106, 107 bilhões de dólares. É o petróleo excedente que eles diziam que não existia do pré-sal da área já licitada. São as novas reservas da área licitada que vão a leilão. 106 bilhões de reais. Eles estão esquartejando a Petrobras, se desfazendo de ativos fundamentais. Então, e mais a Eletrobras que está entrando na lista de privatização, nós estamos entrando num quadro que eles vão vender patrimônio estratégico para pagar o almoço. E com isso pode empurrar com a barriga mais um tempo a crise e levar adiante com alguma margem de manobra, mas sem uma alternativa de recuperação de crescimento sustentado com investimento e com protagonismo. Nós lançamos uma série de medidas emergenciais para gerar emprego e renda, não vou tratar disso aqui agora, mas eu queria chamar a atenção que a perda de credibilidade desse governo e credibilidade você não recupera, popularidade você perde ou você ganha. É muito grave e é global. E nesses últimos dias, parte da classe média e da juventude que tem sensibilidade por tema ambiental se manifestou e rompe com essa, gera uma fratura do centro, do centro político que era de alguma forma mobilizado em torno das bandeiras do Bolsonaro, houve uma fratura muito importante. O que é que eu quero dizer nesse encontro de hoje aqui? A esquerda brasileira, os partidos de esquerda, as centrais sindicais, os movimentos sociais têm que assumir com radicalidade a luta em defesa da Amazônia agora. Agora. Queria dar alguns dados para vocês. A Amazônia é 20% da biodiversidade do planeta, nós somos G1 da biodiversidade, é 13% da água doce. A Amazônia tem, a Érica, que é uma pesquisadora muito importante que vive lá, tem a tese de doutorado, ela mostra o seguinte, quais são os dois papéis fundamentais da Amazônia no clima. Primeiro, o regime hidrológico das chuvas, da umidade, e o regime hidrológico está mudando e ninguém sabe exatamente para onde. Ou nós esquecemos, eu vivi em São Paulo, eu estava na Casa Civil, nós tínhamos que colocar 1.800 carros-pipa por dia no Nordeste para distribuir água e segurar o safra e administrar os reservatórios caindo, cada vez buscando água mais longe, sem saber exato, e a seca foi a mais prolongada em 80 anos. Em São Paulo, a represa de Piracaya quase gerou um colapso de abastecimento de água. E Brasília também viveu um processo semelhante. Então, o regime hidrológico está mudando e a Amazônia é fundamental para a estabilidade desse regime. E, além disso, as árvores que a Amazônia possui, ela mantém o carbono, o que os Estados Unidos emitem por ano, a Amazônia mantém por 100 anos, se a floresta estiver de pé. A hora que eu queimo, eu estou emitindo carbono. E a queimada, diferente do Cerrado, é um sistema que não se regenera na Amazônia. E cada incêndio contamina em torno de 40% da capacidade de retenção de carbono da área que não foi queimada. E o que está por trás da queimada? As correntes que passam com tratores derrubando as árvores deixam secar e tocam fogo. E o auge da queimada deve ser o tubo, que é o final da seca. Então, nós estamos entrando num período muito grave. E o que é muito grave? E é inacreditável, queria fazer um apelo aqui, porque eu vejo que tem gente ali no Globo que lê as coisas que eu falo, porque às vezes eu vejo os artigos, nunca citando a fonte, mas usando ideias que nós estamos discutindo aqui. Não tem nenhum problema, eu estou aqui para isso mesmo, não faço nenhuma questão de direito autoral. Mas, por favor, o mínimo de integridade e de debate sério nesse país sobre política pública. Vocês não têm o direito de fazer com o Lula nessa matéria que fizeram nos últimos dois programas do Jornal Nacional. Não tem direito. Por quê? De mil, de mil novecentos e noventa a dois mil e dois, quando nós tomamos posse, o desmatamento da Amazônia crescia 3,4% ao ano. Foram 221 mil quilômetros de desmatamento. Nós assumimos o governo. O desmatamento caiu 8,4% em média ao ano. Nós terminamos com 6 mil e quatrocentos mil quilômetros. E foi o quê? Nós lançamos, fizemos uma parceria com a China, lançamos o quarto satélite de observação territorial para fazer o DT. E quero aqui render minhas homenagens a Ricardo Galvão. É esse tipo de servidor público que nós precisamos que tem coragem e dignidade de enfrentar. Que não aceitou os ataques ao DT. O que é que o DT mostra? Que é o sistema de monitoramento. Depois do final do ano, você tem um outro sistema de checagem. Mas o que é que ele mostra nesse semestre? Há dois anos atrás foram 188 mil hectares de destruição da floresta. No governo Bolsonaro foi para 598. É três vezes mais a velocidade do desmatamento que o satélite está mostrando, que as imagens estão mostrando, junto com os incêndios. E o que é que o Bolsonaro fez? Pegou a Agência Nacional de Águas, tirou do Ministério do Meio Ambiente e jogou para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Pegou o Sistema Florestal Nacional, jogou para o Agricultura, para o Ministério da Agricultura, que evidentemente tem nenhum interesse em preservar a floresta. Atacou o Fundo Amazônico, que é um dos poucos recursos que tem para combater o desmatamento, que são 155 milhões de reais que a gente recebe em doação de alguns países, que financiam prefeituras, estados e estruturas fundamentais. Disse que ia rever as 344 unidades de conservação. O discurso dele, eu não estou falando, disse que não haveria mais um centímetro de demarcação de terras indígenas e quilombolas nesse país. Então, você vai pegando todo o discurso e as atitudes que eles tomaram. Caiu 34% as multas do Ibama e subiu 67% o desmatamento. E aí, destrói o DT, quebra o termômetro, só que o mundo viu o incêndio, confiava nos dados e confiava na nossa política, porque, quando nós chegamos no governo, havia um ecologismo do norte para o sul. Dizia, os países de desenvolvimento não podem mais desenvolver, não tem mais perspectiva, porque não há recursos naturais disponíveis. Nós nunca aceitamos essa tese. Nós temos direito de nos envolver, mas nós temos a obrigação de nos desenvolver com uma perspectiva de sustentabilidade. Então, quando nós, o que o governo Lula e Dilma fizeram, nós emitimos 3 bilhões e 500 milhões de toneladas de gás carbônico, reduzimos para 1 bilhão e 400. É um terço, quase, do que o Brasil emitia quando nós chegamos no governo. E o Brasil passou a liderar a redução de emissões de gás carbônico, passou a liderar o combate, a mitigação do efeito do aquecimento global. por isso que a COP15 ia ser aqui para a gente celebrar uma grande conquista histórica dessa nação. E ele suspende a COP15 e diz que ia sair do Acordo de Paris. É por isso que ele é um párea. Ele não vai ter respeito em nenhuma parte desse planeta, porque a ciência, e eles atacam a ciência, demonstra que o aquecimento global é produto do aquecimento, é o que nós podemos mitigar, é não emitir mais gases, é preservar a floresta. Evidente que nós temos o direito de explorar a floresta. E termino aqui. A produção agrícola no nosso governo, na Amazônia, passou de 49 milhões de toneladas para 102 milhões de toneladas. O rebanho passou de 64 milhões de cabeças para 120 milhões de cabeças. Na Amazônia, é legal. Nós aumentamos a produção agrícola, aumentamos o rebanho, aumentamos a produtividade sem aumentar o desmatamento. E esse é o caminho. Nós temos um longo caminho a percorrer, que é a inovação tecnológica para gerar valor adicionado à floresta em pé. Produtos como açaí, como fitossanitário, fitoterápico, nós precisamos pesquisar a Amazônia, mas conhecer essa biodiversidade, todo esse potencial genético, para poder gerar valor agregado. Agora, nós temos 10 milhões de hectares de pasto degradado na Amazônia. Eu acho que eu queria que o 247 levantasse uma segunda bandeira. E eu tentei muitas vezes dentro do governo. Nós estávamos quase chegando lá. Mas agora nós temos que levantar. É o seguinte, é moratória do desmatamento da Amazônia. Nenhuma árvore mais pode cair. e vamos melhorar o manejo do solo, aumentar a produtividade, aumentar a eficiência da produção agrícola. A Embrapa tem um papel extraordinário nisso. Vamos desenvolver novas práticas para aumentar a capacidade, como nós estávamos fazendo, nós estávamos caminhando nessa direção. Por isso, o que está sendo feito é um holocausto contra a humanidade. Contra meus netos. Eu já tenho três. Que daqui a 20, 30 anos, não sei que mundo eles viverão se nós continuarmos ter um caminho de não retorno no aquecimento global. Então, essa não é uma pauta, essa pauta da esquerda que tem compromisso com o futuro. Nós temos que ir para a rua, nós temos que apoiar esses movimentos, nós temos que liderar. não partidariamente, numa relação em rede, e eu tenho certeza que nós vamos ganhar uma grande solidariedade internacional, respeito em toda parte, e esse anão da política internacional, anão não, porque anão tem muita gente séria, tem que ser tratada com dignidade. Essa figura execrável da política brasileira irá para o lixo da história. É fora Bolsonaro mesmo e temos que interditar esse governo criminoso que está fazendo para o nosso meio ambiente. faz abuso, 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 eu de novo, vocês vejam que na questão da soberania, em que o Marcelo descreveu tão bem, eu queria lembrar que ele é o autor do parecer do primeiro projeto sobre Alcântara. Foi muito importante o parecer, na época de Valdir Pires, que levou à rejeição daquele primeiro acordo. Enfim, então é muito importante, porque eu vou dizer aos senhores o seguinte, depois que entrarem os técnicos americanos em Alcântara, aquilo se torna uma base militar. Se torna uma base militar, porque você está vestido de terno e gravata, como eu, porém é um militar. E aí pronto. Aí terão o que sempre quiseram desde a Segunda Guerra Mundial, que era ter bases no Brasil. E que Getúlio Vargas se negou, talvez no ato mais importante da política externa brasileira, foi ter negado ao pedido americano de ter bases no Brasil. E não era uma só, não. Eram várias. Se não me engano, eram cinco, não é? Tinha no Nordeste, no Sul, tinha em Curitiba, eu acho. Uma precursora lá da República de Curitiba. Mas, enfim. Então, na questão da soberania é o seguinte, a soberania é a capacidade de nos organizarmos a nós mesmos, de organizar economicamente, socialmente e politicamente. No caso do Brasil, devido às suas características, aliás, dos outros países também, o Estado tem uma função essencial nessa organização social. É ele que pode fazer a legislação de defesa do LGBT, por exemplo, ou de defesa da população negra, da população, ele que pode. Ou pode fazer o contrário, que é o que está sendo feito, que é o ataque aos direitos já conquistados. É um Estado que pode. Então, quando os indivíduos, agentes estrangeiros, agentes estrangeiros, destroem o Estado brasileiro, e como já mencionou aqui, o Luiz conhece, só, destrói os bancos públicos, privatiza, esquarteja a Petrobras, enfim, vende tudo. Privatiza e desregulamenta. E desregulamenta. E transfere da União para os Estados e Municípios a capacidade de administrar. Querem que os Estados e Municípios administrem as verbas de educação agora. Claro que esse outro comediante que está no Ministério da Educação é um show à parte, num outro picadeiro. Porém, interessante também o indivíduo totalmente alucinado. Totalmente alucinado. Pelo que diz, não sou eu que julgo que ele é alucinado, não. Ele diz coisas alucinadas. Uma coisa fora de série. Muito bem. Então, a destruição do Estado brasileiro leva à destruição da soberania. Não sei se o Marcelo concorda com ele. Porque você não deixa de ter os instrumentos. Deixa de ter os instrumentos. Então, quando ele faz isso, por exemplo, faz essa transferência de órgãos para o Ministério da Agricultura, enfim, agora a última coisa que ocorreu, já tinha um técnico lá do ICMBio, lá de Fernando de Noronha. Não sei se leram hoje. Foi transferido para o interior do Nordeste. Você tem um especialista em questões marinhas. Foi transferido. Então, a perseguição às pessoas. Perseguição declarada. Quer dizer, tudo isso é algo extraordinário. e a destruição simultânea da economia brasileira, das grandes empresas que fizeram isso através da Lava Jato, a qual é notoriamente vinculada ao Departamento de Justiça americano. E que ela é muito importante. Não sei se há algum estudo, Marcelo talvez conheça, algum estudo sobre o acordo de cooperação judiciária. Existe algum estudo sobre como é, como não é. Isso é muito importante. vem, Marcelo. Eu escrevi um... Sim. Você fez um levantamento. Na época que esse acordo especificamente tramitou no Congresso, eu fiz um estudo comparando esse acordo em matéria judicial com outros países. E vi também Eu acho que eu fiz isso. Ele era um ponto fora da curva em relação a outros acordos. já daquela época nós suspeitamos que ele poderia levar um certo tipo de intervenção no Estado brasileiro. Mas isso é uma política americana. Claro, uma política americana. É uma política americana para o mundo. Claro. Que é de destruição das empresas concorrentes. Eles agiram contra a Samsung, agiram contra aquela empresa francesa que é Austin. Austin. E outras empresas. Através da Foreign Practice. Tem uma lei americana. Foreign Practice Act. Enfim, então... Oba! 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 Dilma Guerreira do povo brasileiro! 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 Eu combinei com a presidenta duas coisas eu combinei com ela. Que assim que ela chegasse ela falava. e segundo é o seguinte esse povo aqui está com muita saudade de você. Viu, presidente? Ô, presidente, esse povo está com muita saudade de você. E é verdade que alguns servidores públicos não vieram. Eu encontrei, por exemplo, uma companheira que trabalhava lá no Palácio Panalto. Eu reconheci ela ali na porta. Aí eu falei, você não vai entrar? Ela falou, não, se me fotografarem eu não sei para onde que eu vou depois que eu sou servidora de carreira. Eu encontrei algumas outras instituições, por exemplo, CNPq, que eles fizeram um dossiê com a fotografia dizendo quais os pesquisadores e quem era do PT, do PC, do B, do PSOL. Como o representante lá na discussão da coordenação do CNPq falaram, isso aqui vai dar problema no Ministério Público, eles pegaram e cortaram 90 milhões e não fizeram, pelo menos até agora, uma perseguição macartista como está acontecendo em vários lugares do Estado brasileiro. Então, alguns servidores de carreira não vieram com medo da fotografia e vieram aqui só para dizer que vieram te dar um abraço e dizer que estavam com muita saudade de você. Então, em homenagem a tudo que se representa e a sua capacidade, a sua garra e a sua luta, nós estamos interrompendo o nosso debate. seja...